A operação foi realizada pela Polícia Civil da 14ª DRPC na tarde da última quinta-feira, dia 2, por volta das 14 horas e 50 minutos e prendeu estes dois indivíduos na rua Santo Antônio, centro de Tris e Dela do Vale. Segundo informações, os homens que não tiveram os nomes revelados estavam tentando assumir o controle de uma facção criminosa que estava praticando tráfico de drogas em pedreiras e Tris e Dela do Vale. Para assumir tal controle, os indivíduos vinham cometendo alguns homicídios nas duas cidades. Câmeras de segurança e vários populares com aparelhos celulares filmaram a ação da Polícia Civil para prender os suspeitos. Os homens já vinham sendo investigados há vários dias e foram interceptados quando transitavam nas proximidades do Cuscuz, centro do município. Devido ao esquema montado pelos delegados e investigadores, os suspeitos não tiveram outra opção a não ser se entregarem. Neste veículo em que os indivíduos estavam, a Polícia Civil encontrou uma balança de precisão, um aparelho celular e uma determinada quantia em dinheiro. Os dois foram levados para a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras, onde, após passarem por exame de corpo de delito, serão encaminhados para a Penitenciária de Pedreiras, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário Maranhense. Ainda de acordo com as informações, a Polícia continuará as investigações e mais pessoas envolvidas nesses casos poderão ser presas nos próximos dias. Polícia Civil de Pedreiras